Fala pessoal, beleza? Aqui é Dermelo. Bom, vamos dar continuidade nas comparações dos mapas. Dessa vez vou apresentar aqui o mapa Emerald, que fica em Nova York, de nível 8, o rio Neherim, Carolina do Norte, de nível 10, e o canal de Gantternelze, na Holanda, de nível 12. Bom, dessa vez vou utilizar um cesto de pesca de nível 15, o total de captura nesse cesto cabe em 25 kg, e o maior peixe que consegue entrar no cesto seria até 3,5 kg. Então vou respeitar essa regra desse cesto, para a gente ter uma noção. Vou deixar na tela também os equipamentos que eu vou utilizar para fazer essas comparações, que nem eu falei, é sempre os equipamentos aí próximos a esses níveis aqui dos mapas, para ter um pouco mais aí de sentido, beleza? Bom, vamos começar aqui com o primeiro mapa, o Lago Emerald, Nova York, nível 8. O custo de viagem, né, é de R$ 2,500, mas o primeiro dia é de R$ 500, então dá o total de R$ 3.000. Então a gente sabe que cada dia que a gente porroga aqui no Lago Emerald, né, é R$ 500, beleza? Bom, então a licença aqui é sempre, como eu falo, expandida, né, para não ter nenhum problema. Então custa R$ 900, dá o total aí de tudo de R$ 3.900. Então a gente tem que capturar uns peixes legais aí para a gente conseguir lucrar, né? Então conseguir bater aí o custo que a gente teve, tanto de viagem e licença, tá bom? Bom, então os peixes aqui que eu vou focar, né, que dá um equilíbrio tanto no XP quanto no dinheiro, o primeiro é o Exox Niger, o picão verde e se der aí para capturar a noite, um Sander canadenses, beleza? Bom, pessoal, então terminamos aqui nossa pescaria no Lago Emerald, enchemos o nosso cesto. Deu aqui R$ 25,900, a quantidade de peixes aí R$ 22,00 e o prêmio foi o dinheiro, né, de R$ 7.190, tá? Conforme eu havia dito, né, eu foquei mais no peixes aí Exox Niger, no picão verde e no Sander canadenses. Mas conforme não bateu nenhum Sander canadenses, troféu único, conforme o clima que eu estava não era muito favorável, tá? Então só ficou aí no picão verde e no Exox. Finalizamos aqui, ó, conseguimos esse picão verde aqui de troféu, né, deu um XP bom, de R$ 230,00 e o dinheiro de R$ 517,00, beleza? Bom, então eu vou finalizar aqui. Bom, então tá aí, pessoal, numa conta comum, né, a gente conseguiria de XP aí R$ 1.932,00 e dinheiro de R$ 4.793,00. Já numa conta premium, a gente ia conseguir aí R$ 2.898,00 e o dinheiro de R$ 7.190,00. Ou seja, o dinheiro que a gente gastou, ó, no único dia com esse sexto, eu consegui cobrir meus gastos, né? Então eu saía e iria sair lucrando, né, se eu ficasse apenas um dia, beleza? Então, é, só também pra deixar bem claro aí que foi liberado, né, nove peixes, né, tive que libertar nove peixes, beleza? Que são peixinhos pequenos, então, tá aí. Bom, então vamos continuar aqui, né, agora vamos para o rio Neheri, na Carolina do Norte, nível 10. O custo de viagem dele é de R$ 2.800,00, mais o dia de R$ 500,00, dá no total de R$ 3.300,00, tá? Já a licença, né, é sempre expandida, de R$ 1.100,00, então no total aí dá R$ 4.400,00, beleza? Beleza? É, bom, então as espécies de peixes aí que a gente vai focar aqui no Rio Neheri seria, na verdade, o Bess da Boca Pequena, tá? O Black Bess e até mesmo o Bagre de Cabeça Achatada. São os peixes aí, vamos dizer assim, que compensa, né, pra gente poder recuperar o dinheiro e conseguir um XP a mais, beleza? É, vou apresentar novamente aí os equipamentos que eu vou utilizar nessa pescaria, tá? Conforme eu falei, tudo próximo aí do nível do mapa. Bom, então, vamos nessa aí. Bom, pessoal, terminamos aqui a pescaria no Rio Neheri, hein? Bom, é, como vocês podem observar, eu havia capturado aí um Bagre da Cabeça Achatada, né, mas só que o peso dele, somando aí o XP, o dinheiro, não compensa muito, né, que é um peixe muito pesado, e no caso aí a gente não ia conseguir muito dinheiro pra poder lucrar, beleza? Então, o que que eu fiz? Eu dispensei ele, é, e eu fiquei somente com o Bess da Boca Pequena e o Black Bess, beleza? Então, tá aí, ó, deu um total de 25,910, quantidade de peixes foram 16 e o prêmio deu 6.489, beleza? Beleza? É, bom, então, tá aí, ó, consegui só com isca artificial, né, um Popper 7 gramas 1 barra 0 e com o Bess Jig 9 gramas 3 barra 0. Bom, essa isca aqui, Bess Jig 9 gramas 3 barra 0, ela é melhor aí pra capturar, é, os peixes de troféu e único. Consegui aqui, ó, um Bess da Boca Pequena único, tem um XP muito bom e um dinheiro também, beleza? Beleza? Então, com ele aí, ó, a gente conseguiu, com essa isca, né, na verdade, a gente conseguiu bastante peixe de troféu. É, então, eu vou finalizar aqui o dia e vamos ver quanto a gente conseguiu. Bom, então, tá aí o resultado do dia, né, numa conta comum, ficaria de XP 1.584 e dinheiro 4.326, tá? Já numa conta premium, ficaria aí de XP 2.376 e dinheiro ficaria em 6.489. Bom, então, finalizamos aqui esse rio e vamos para o próximo. Bom, pessoal, então vamos finalizar aqui essa comparação de mapas com o último mapa aí, o canal de Gentter Nelsen, na Holanda, de nível 12, ok? O custo de viagem é de 4.000, né, tomando tudo, mas na verdade é de 3.300 e um dia lá no canal de Gentter Nelsen é 700, tá? Se quiser porrogar, é 700 que você gasta. Bom, a licença aqui expandida, né, é de 1.500, então, na soma de tudo aí, a gente vai gastar 5.500. Em relação às espécies de peixe, pessoal, eu vou tentar aqui no Lúcio Perca, também na Tainha, tá bom? É um dos peixes aí que eu vou tentar captura, mas é o seguinte, provavelmente não vou dispensar muito peixe, beleza? Só se for uns peixinhos bem pequenininhos que não compensa muito. Então, bora lá e ver o que a gente consegue. Vou mostrar os equipamentos na tela que eu vou utilizar, né? Então, para vocês aí terem uma noção, beleza? Continuo com os mesmos equipamentos que eu usei aí nos outros mapas e vamos dar sequência. Bom, pessoal, finalizamos aqui a pescaria em Gentter Nelsen, né? Então, enchemos aí o nosso cesto, deu 26,6 kg, tá? Quantidade de 20 peixes e o prêmio deu 6.742. Conforme eu falei, né? Fui mais aí focado nos peixes Tainha e no Lúcio Perca, mas só que bateu aí um Lúcio Europeu e também um escalo prateado, que foi uma boa opção, tá bom? Então, vou mostrar rapidamente o cesto para vocês terem uma noção, né? Então, Tainha, não consegui tanta Tainha, tá? Mas o Lúcio Perca foi fácil com a isca Sanguessugas. E também aí o escalo prateado único, deu uma boa ajuda aí no XP, beleza? Então, a gente vê que em relação XP e dinheiro, a gente não consegue também tanto assim, mas não foi tão ruim, né? Bom, vou finalizar aqui o dia. Bom, então tá aí o resultado, né? Desse dia de pesca em Gentter Nelsen, então deu aí a conta comum de XP, 1.163. Já em dinheiro deu 4.494. Já numa conta premium, conseguimos aí de XP, 1.745 e dinheiro de 6.742, né? Bom, então, no meu caso aqui, né? Se fosse numa conta premium, eu consegui, no caso, lucrar o gasto que eu tive de viagem e também na licença. Bom, então, vamos mostrar o resumo total aí dessas comparações desses três mapas. Então, pra finalizar, vou deixar na tela aí todos os resumos dos dias, né? Da pescaria dos três mapas que a gente está fazendo a comparação. Então, no caso aí do Lago Emerald, que fica em Nova York, de nível 8, a gente teve o gasto de custo de viagem da licença, 3.900. E numa conta comum aí, conseguimos o XP de 1.932 e conseguimos o dinheiro de 4.793. Bom, então, no caso do Lago Emerald, a gente conseguiria, né? É, no caso, cobrir todo o gasto que a gente teve pra poder pescar nesse mapa. Já no Rio Neheren, na Carolina do Norte, de nível 10, a gente gastou aí 4.400, né? No total. E conseguimos o XP numa conta comum de 1.584 e o dinheiro de 4.326. Então, a gente não ia conseguir cobrir o gasto também, nesse caso, lá no Rio Neheren, na Carolina do Norte. Já no canal de Gentter News, na Holanda, a gente iria gastar 5.500, né? No total aí, de custo de viagem da licença. E numa conta comum, a gente conseguiu aí o XP de 1.163, mais o dinheiro de 4.494. Então, nesse caso aí, né? Também a gente não conseguiu cobrir o gasto, né? Do custo de viagem da licença. Bom, então, de qualquer forma aí, né? Sempre, como eu falei, visando esse cesto aí de 25 quilos. No caso, esse cesto é de nível 15, né? Claro, se você tiver o cesto maior e continuar pescando aí, claro que vai conseguir mais dinheiro, né? E mais XP. Então, pessoal, desses três mapas, né? O melhor indicado aí para conseguir mais XP e dinheiro, fica aí com esse lago, ó. Com o Lago Emerald, né? No caso, é um lago que tem aí uns peixes e dá mais XP e dinheiro, que é o Picão Verde, beleza? Então, se você aí está na dúvida de viajar para esses três, você fica à vontade, você pode viajar, né? Para conhecer também a bacana, né? Mas, entre os três mapas, se você tivesse essa dúvida, o Lago Emerald ficou aí como o melhor dos três mapas, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Bom, te espero aí na próxima comparação. Valeu, obrigado e até a próxima. Abraço! Tchau, 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 tchau.